Pois eu já abro o programa também aqui acionando o Divino Rufino, o Divino está acompanhando o caso de um carro que foi parar debaixo do viaduto no cruzamento ali entre as ruas 90 e 136 no setor sul em Goiânia. Olha a imagem que mostra aí, olha aí, essa imagem mostrou que o carro passou ali sobre aquele cercado, né, o guarda-rei que tem ali, ó, e foi cair lá embaixo do viaduto. Olha a alta velocidade, o veículo estava realmente em alta velocidade e o Divino está no local e vai trazer pra gente os detalhes desse caso. Divino Rufino, muito bom dia pra você. Muito bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, as imagens são impressionantes, as imagens ganharam as redes sociais ao longo do domingo, todo mundo chocado com a cena. Mais chocante ainda, Oloares, é que graças a Deus, felizmente, o motorista teve apenas pequenos ferimentos, né, leves escoriações. Foi levado pelos bombeiros pro Hospital de Urgências de Goiás e ontem mesmo ele recebeu alta. Notícia boa dada, vamos falar da dinâmica do acidente, ó. Samuel Dias vai mostrar pra vocês, o carro veio em alta velocidade aqui da Avenida 136, aqui no setor sul. E aí, Oloares, em alta velocidade, quando chegou na curva, ele não conseguiu fazer a curva, perdeu o controle da direção, o motorista bateu aqui no guarda-reio, ó. A gente vê que tá todo retorcido, amassado. E aí, lá na frente, ó, capotou duas vezes, deu duas piruetas. A gente acompanha que tem até alguns colegas da imprensa também falando do caso aqui. A gente vê alguns destroços do carro aqui no chão, várias peças de plástico, de metal. Depois dessas piruetas, Oloares, caiu lá embaixo o veículo. As imagens são impressionantes, felizmente, esse motorista não teve ferimentos mais graves, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e ontem mesmo recebeu alta. Olha só a altura que esse carro despencou, Oloares. Olha as imagens aí, esse é o viaduto ali da 136 com a 90, né, que aí está saindo ali da 85, está indo lá para a região da Jamel Cecílio, passa aí por esse viaduto, né. Então o carro foi parar lá embaixo, me dá as imagens novamente, me dá as imagens novamente. Olha a velocidade desse veículo, chegou a virar, rodopiar, bateu aí, ó, bateu aí, deu aí várias piruetas e caiu. Ele bateu naquela grade, naquela muro, naquela muretinha de proteção, né, que fica ali sobre o viaduto e caiu lá na parte de baixo, né. Isso aí, ó, dá para a gente perceber realmente que estava em alta velocidade, porque ele não conseguiu reduzir a velocidade. Estava passando aí, aquilo é uma, é uma, é tipo um quebra-molas, né, uma elevação que tem ele no assalto, não é? É isso aí, olha lá, ó, tem uma elevação ali, não, ele já veio, ele já veio e rodou piano, né, ele já veio e rodou piano ali, quando passou por esse trecho aí, olha aí. Ele passou ali, saltou o carro ali, ó, bateu nessa grade do guarda-rei, rodou e caiu lá embaixo, aí nesse local aí. Então a informação, o Divino Rufino trazendo aí essa informação para você aí, gente, é quase que um milagre, né, quase que um milagre o que aconteceu aí. Divino, ao ver as imagens assim, realmente a gente pode até, pode garantir que foi um milagre, né. Esse cara nasceu de novo, hein, Oloares? Tem que ter uma nova data aí de nascimento, de aniversário, porque ele renasceu, sobreviveu a um acidente como esse, ainda sem ferimentos graves, é difícil da gente ver. Estou aqui com o Mário, ele é síndico desse prédio que fica aqui em frente, o viaduto. Ô, Mário, você viu as imagens, né, o circuito de segurança, você estava em casa no momento do Ocidente, chegou a ouvir, o barulho deve ter sido muito alto, boa tarde. Boa tarde. É, eu estava acordado, às duas horas da manhã e pouco, eu corto, estava mexendo no meu celular, e aí ouvi, não há freada, não houve freada, foi um arrasto. Eu achei interessante, e uma batida, forte, aí eu falei assim, meu Deus, desci de pijama, desci aqui, olhei, já tinha algumas pessoas, mas a imagem era impressionante, porque eu não tinha visto ainda a imagem das câmeras, né. Eu devia aqui, eu falei, esse rapaz aqui, ou quem estiver dentro desse carro, não sobrou ninguém. O senhor viu o carro lá embaixo? E o carro lá embaixo, e a porta estava aberta, e ele já tinha saído escorregando e estava de costas, ficou de costas, assim, parado. É o choque, né, é o choque, bastante. Ficou lá, e ninguém mais saiu, algumas pessoas correram lá e desceram lá embaixo. Ele mesmo conseguiu sair sozinho do veículo, então? Ele saiu sozinho, se arrastando, de costas. O carro ficou de cabeça para baixo, ficou de cabeça para baixo. E ele abriu a porta e se arrastou ali, ficou ali, tá? Na imagem tem isso, não é? Na imagem tem. Que eu vim cá com o meu celular e tirei todas as imagens do local. Depois peguei a das câmeras, não é? E aí, nas câmeras, mostra a violência. Ele não freou. Ele bateu no montinho lá da passagem de pedestres. Ele subiu no montinho. Na hora que ele subiu no montinho, o freio não existia mais. Então, ele veio torto, bateu ali, arrastou-se. Por isso que eu vi o arrasto. Arrastou-se no guardrail e veio, bateu de frente no muro, deu uma cambalhota e caiu na pista de cá. Que susto, hein, Mário? Duas horas da manhã, saiu de pijama aqui para ver. Felizmente, Oloares, esse motorista está bem, já recebeu alta, está em casa. Ficaram apenas os danos materiais. Obrigado, obrigado, Divino Rufino, trazendo a informação. Obrigado, Divino Rufino.